Isso foi cringe! Grrrrrr Cara, começou bom eh? Começou né? Começou bem Começou. Começou bem. Eu vou no prendrego dar uma mijada. Começa. Eu não vou fazer nada não. Você não segue o Leon. Iiiiiiiiiiii! Quando acompanha o conteúdo dele? Ah, parece que você é o Coisa de Noob então. É o Coisa de Merda. Ele é o Coisa, só que feito de Merda. Ele é tipo quarteto fantástico, só que de bosta. O Artigo de Bosca. É. É, ele é o Atocha Shana, ele é o... Ai, dor de gases. Olha aí, ele é o dor de gases. Dor de gases. Amigos, é um godinho muito fofinho, né mano? Por que que você não pode rir, meu? Dor de gases. Ai, pera aí que os gases estão saindo. Dor de gases. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Tá massa, tá massa. Coisas cringe, guys, hoje eu quero... Você olha no espelho. Fica com vontade. Iiii... Primeira imagem aqui, ó. Que isso, cara? Cringezas que eu acho lindas. E que um dia eu ainda quero ter. Calma, tem mais uma foto. Mano! É verdade. Mano! É isso, mano. Sabe o que que é cringe? É esse tipo de postagem que claramente a guria tava sendo irônica, igual o tio Orochi. Verdade, que deve ter aprendido no canal dele. Como todo brasileiro. E toda menina sabe que isso aí pega likes e views no Instagram, né cara? Pega. Ela faz aquele post gênero no Twitter. Minha filha... Mano, o pior que tem... Tem jeito que rir. Tem fetiche, mano. Tem depressão. Vou dar em cima, foda-se. Ele está morto aqui no quarto. O que vocês fizeram? Ai, mano. Esse vídeo inteiro vai ser um condor, velho. Ai, não me faz rir, velho. Se peida logo, homem. Ah, não. Esse cara é cringe mesmo. Não, esse cara é cringe pra caralho. Você? Ah, o que é isso? É óbvio que eu sou fofo. Tudo bem? Eu posso te fazer uma pergunta? Eu sou fofo? Não? Por que você me bateu? Que isso, velho? Que que é isso? Mano, o que ele faz com o dedo dele, velho? Que que é isso? Eu não sei como me senti quanto a isso, cara. Subou a felicidade. Eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Tade de mim. Eu gostei. Tenha medo. Ele é esse. Eu gostei. Ai, ai, ai. Que vascapulha do fiopor, Miguel. Vou dar um soco no meu estômago. Vamos testar esse vídeo, peraí. Eu vou dar um soco no meu estômago pra ver se sai durante o vídeo. Nossa, ele desquego do lado do Miguel, mano. Ai. Caralho, tá doido. Ai. Ai, tá bom. É horrível ter dor de gases. É horrível ter dor de gases, mano. Meu sonho é, e sempre foi, ser esse tipo de pessoa. Mas vocês são... Adolescentes. Dims. Pra me entender. Nem vem falar. É flá. Que entende não. Flá. Porque se você ver algo assim na rua, você ri. Ou manda foto pra sua amiga zoando. Por isso, eu sou normal esteticamente. Porque se eu fosse como o namorado, eu teria. Seria literalmente a estranha que tá passando na rua. Boa noite. Não entendi porra nenhuma do que eu vi. Um videozinho bem legal pra gente, ó. Deixa a Momo falar. Eu tô querendo fazer totô, mas eu acabei de fazer um pedido de comida. Eu tô com medo de eu sentar pra fazer minha obra-prima e minha comida chegar. Vocês estão entendendo meu ponto de vista, né? Vamos iniciar pelo xixi. Não, tu tá me tirando. Não, tu tá me tirando. Gente, que essa luta... Eu odeio esse bicho. Totô. Mariposa. É a mariposa. É a mariposa. Mariposa tá pegando os dedos. Virando os dedos assim, ó. Mariposa. Vou chamar minha mãe. Ah, mano. A boboleta. A boboleta. Eu queria fazer um cocô também, o Totô. Eu também queria. Tava nada de morrer. Miguel, senta no vaso e dá-lhe, cara. Caralho, você acabou de me passar um tutorial de como cagar? É? Sim, cara. Uau, uau. Mó hype quando vai colar na Block. Hã? Na Casa B. Quando cola aqui na Block... Pelo jeito, não curte... Ah, vai tomar no cu. Não, né? O Vitor fala de carro. Calboy. Parece a versão juvenil daquele cara do... Isso é o foda? Descubra. Pô, coloca esse douralzinho. Vai lá, já tem a ver com o vídeo, né? É cringe. É verdade. Ele tem o cabelo do Wolverine. É verdade. É verdade. Só que ele fode. Vai saber se ele descobre ou não. Se ele fode ou não. Se ele descobre. Eu tenho 20 anos, sou de formiga. Mano, onde é que fica a formiga? Pera aí. Formiga? Não parece uma formiga. Não, é aqui, ó. Também não parece uma formiga. Pera, pera, pera. Tira um pouquinho o zoom, tira um pouquinho o zoom. Tá parecendo mais uma formiga agora. Se deixar pequenininho. Agora... Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. E se eu fodo, descubra. Quem não gosta de um oralzinho, pô. Lógico. Puxa aqui que ele tá pro lado. Bem, sim, mano. Sincera e bem... Sincera. Eu queria ir metaforando, metaforar esse vídeo. Não consegue analisar quando ele tá de boa altura. Metaforando, tá aí. Analisa o Pedro de formiga, por favor. Descobre se ele fode ou não. Descobre se ele fode, por favor. E descobre quem não curte um oralzinho também, por favor. Depois desse vídeo, com certeza, ele fodeu. Ela toda fofinha, ele todo ciumento. Porque sim. Ah, tá com raiva à toa, mamolado. Amo você. Mamolado. A toa, né? Nada. Vai se ver com seus amigos. Matinho. Mavinho. Tô surpreso quando disse que estudo direito. Não vou falar nada não, porque eu julgava muito essas pessoas aí. A minha namorada hoje eu pareço um retardado mental. Eito? Kkkkk. Não, mas é legal. Pra você é comum, então? Kkkkk. Mais ou menos. Só 3% dos brasileiros chegam ao curso de direito. Não é comum. Kkkkk. O que que é cringe disso daí? Tudo do brasileiro é isso? Exatamente. O investimento em educação brasileiro é cringe. É, é. Aquela série cringe lá, 3%. Será que é sobre isso? A série 3%? Ai, sério? Deixa em sério. Caralho. Caralho. Minha família. Você é tão tranquilo e inocente. Não faz mal pra ninguém. Meu lado psicopata escutando isso. Que hope, foda-se. Minha submissa é muito gata. Mano, é submissa, entendi não. BDSM. Eu sei, mas não te conheço e nem temos intimidade pra isso. Mas é isso que eu estou tentando mudar. Mas você não tá sendo uma boa garota. Meu Deus. Meu Deus. Aí começa que o WhatsApp tirou o meu engajamento. Não vou botar status até o WhatsApp devolver meu engajamento. É um absurdo que essa plataforma tá fazendo com os criadores. Caralho. Meu Deus. Isso é foda, mano. Galera, tá aqui na descrição meu WhatsApp. Lá pra mais stories muito legais. Relaxa que se ele esquecer de liberar, eu curto. Eu dou uma olhada na descrição e solto aí nos comentários. Tá aí, galera. É, galera. Você é um bom amigo mesmo. Tomei isso ontem e fiquei drogadinha. Louquinha, cacacacá. Jordana sabe como eu fiquei, cacacacá. Quem beba Jordana? É, como eu fiquei. Desculpa. Pô, tem gente que fica malzona quando toma uns bagulho com açúcar, né? Existe uma diabéticos. Eu só lembro do blusão fingindo que tava bebo no podcast do Zóio Zóio. E fala, mas a cerveja é sem álcool. Aí, o quê? Teu cu doce. Eu sou, mano. Pipi. Capapa. Bom dia? Tudo bom? Capeta, capeta, capeta. Eu sou advogado, ganho salário muito alto. 10%? Caralho, esse cara é foda. Esse cara é foda. Eu sou o 3%. E daí? Sem ser mãozinho, gata. Não vem lacrar pra cima de mim. Lacracal não paga suas contas. Vai trabalhar, vai. O que não? Mano. 3% advogado, 97% arrombado. Você sabe que a atriz é boa quando ela consegue te passar as emoções que está sentindo na cena. É o Zach Kod. É o Zach Kod. É aquela série de adolescentes cringe. É Riverdale. É Riverdale. Ah, eu não assisti isso não. Nossa, todos que assistem são cringe. Eu não assisti isso não. Riverdale é uma merda, meu irmão. Não sei porque Jesus tem data pra comemorar. Vai tomar no cu. Na moral, o cu que foi bem mais foda e não tem nada. Que filha da puta. Que fofo ficou a melhor doença do mundo. Meu Deus, velho. Meu Deus. Mano, dessa menina aí eu fiz, eu fiz. Eu fiz uma musiquinha pra quem não sabe e pra quem viu. Pra quem ficou realmente essa porra fez sucesso, mano. Como era a porra do nome? Essa porra aqui, não sei se vocês chegaram a ver. Eu tô ciente. Era musiquinha pra ela, tá ligado? Eu me apaixonei por um deficiente. Ó, o Oni Chan, ele replicou. Ele fez um cover dessa música. A galera repostou pra caralho. Pegou mais de um milhão de visualização no TikTok. Mas isso, que barulho. Eu fiz o vídeo. Eu postei no YouTube. Pegou, não pegou nem sem visualização no YouTube. Acho que foi antes do meu canal de... Foi antes do meu canal de react? Não lembro, não lembro. Eu postei no YouTube. Não pegou nem sem visualização. Pensar que não. Eu tava mexendo no Facebook. E alguém repostou lá, tá ligado? Tava com 30 mil visualização no Facebook. Aí, já era com outra edição. Ou seja, que barulho meu vídeo pra caralho. E fez sucesso os caralho. Ó, pra quem não viu. É a minha voz. É a minha voz. É a minha voz. Eu tô ciente. Eu tô muito ciente. Eu me apaixonei por uma deficiente. É a minha voz. Dá pra perceber o que é a minha voz. Que barulho pra caralho, tá ligado? E foda assim. E ficou por isso, ó. Tem o Oni-chan cantando. Eu tô ciente. Eu tô muito ciente. Eu me apaixonei por uma deficiente. O Oni-chan, ele tinha a minha conta do WhatsApp, tá ligado? Ele não sabia que era eu, não. Aí, depois, foi que ele falou. Cara, era tu, pô? Falei, é, porra. Ai, amigo. Ah, mano. Fiquei, velho. Ó, nois aí. Ó, nois quatro. Peraí. Bota sem som. Tem som, man. Oh, meu Deus. Olha os cria. 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 Meu Deus. Sou uma garota. Mas... Mas... Tem a ver, mano? Vamos ver a amiga do Chiba. Ela é mesmo? É pior que... Acho que não é amiga do Chiba, não, cara. Acho que não é amiga do Chiba, não, cara. Ah, eu odeio esse vídeo. Abre ele todinho. Não, vamos fazer o seguinte. O que você achou desse brinquedinho? Eu achei muito legal. Ah, mano. Eu quero fazer igual o Chiruim. Não dá vontade de morrer. Ah, mano. É, vamos lá. Eu quero pegar coronavírus. Porque assim alguém cuida de mim. Meu Deus. Como ele pegar na minha piroca? Eu não entendi nada, mano. Ele postou no Tik Tok. Alguém repostou o Tik Tok. Mas tem que dar um bagulho. Tem que tocar ali, ó. Coronavírus. Porque assim alguém cuida de mim. Como ele pegar na minha piroca, vírus, hein, cara? Que isso? Tá, porra. Amassou, man. Ai, meu caralho. Meu Deus, tá doendo tudo. Ai. Quando ele te elogia usando linda. Mas você lê livros. Ó, ela ficou. Ué. O que tem a ver? Ela ficou. Não sei, mano. É alguma coisa de quem lê livros, tá ligado? Será que é porque linda é uma palavra muito simples? Ou então porque não era pra elogiar a aparência dela e sim o cérebro dela. É, vai tomar no cu. Pode ser. Tem essas duas opções. Eu sou uma garota mano em Fork, Daddy. Enfia com força e se vê pra trás. Que isso? Eu não sou uma boa menina. Meninas más merecem ser punidas. Então, enfie com força, por favor, Daddy. Faça isso o mais forte possível. Meu Deus, que porra é essa? Meu Deus, que porra é essa? Se o Michael Kisser fosse... Você quer ler todo? Não, não, agora... Se o Michael Kisser fosse o menos... Pera aí, agora eu não sei... Ele não sabe de ler. Se o Michael Kisser fosse menos idiota, e mais frio e calculista, ele seria um dos maiores manipuladores que a sociedade já viu. Silvas, Iagami, 14 anos, transtorno de personalidade... Personalidade, personalidade. Antissocial, psicopata, psicólogo, autor de... Caralho! Eu sou o rei do novo... Mano, ele... Então, ou seja... Ele falou que tem personalidade antissocial... Transforma em personalidade antissocial. Psicopata, ele... Pô, foda. Um 14 anos. Foda. Ninguém acredita em mim. Todos acham que eu sou louco e carente de atenção. Sabe, qualquer faculdade que me apresentasse, eu conseguiria tirar o diploma em apenas 6 meses. Porra! Vocês são fracos e inúteis nessa sociedade. Caralho! Ninguém esteja em apartamento a fazer o trabalho que eu fui planejando. Aquilo da putla é direito, pô. Siga o Felipe para mais novidades sobre o mundo do mundo. Esse aqui vai ser o último, hein. Uau, uau, uau. Você adotaria essa linda cachorrinha no cio? Eu quero leite. É... Ah, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Com esse latido fraco da porra aí, não adotaria não, pô. É isso. Tchau. É isso. Calma, mamãe, dormindo no Mix. Se inscreve no canal do Mix. O link tá aí na descrição. E boa noite pra vocês e boa noite pra mim, que agora eu vou dormir. Eu gravei esses vídeos dizendo que eu vou dormir, sendo que pra mim é 9 horas da manhã agora. É porque você tá vendo 10 horas da noite. Se pá, ou 11, ou meia-noite, ou 1 hora da manhã, por aí. Mas é isso. Tchau pra vocês. Um beijo na boca. Tchau. Tchau. Tchau.